O que a poeira fina retirada de uma pedra pode revelar sobre os primeiros humanos a viver no continente americano. Podem passar 10, 100 mil anos e tantos amigos como a sangue podem ficar lá até certo ponto intocáveis. Pesquisadores se debruçam sobre vestígios que guardam pistas da presença do homem no novo mundo dezenas de milhares de anos antes da chegada dos europeus. Então essa daqui é uma lâmina que pode ter até 11 mil anos de idade. Ele teria que lascar. Os cientistas tentam responder quem eram, como viveram e de longe a mais polêmica pergunta sobre o tema. Quando chegaram ao novo mundo os primeiros representantes da nossa espécie? Na década de 1930, um sítio arqueológico descoberto próximo à cidade chamada Clóvis, no Novo México, sul dos Estados Unidos, trouxe um pouco de luz para essas perguntas. Ali eles encontraram pontas de lanças alongadas e afiadas feitas em pedras lascadas. Uma marca da ocupação humana que acabou batizada pelos arqueólogos de cultura Clóvis. O modelo mais aceito é chamado Clóvis First ou Clóvis em primeiro, que seria esse modelo que diz que os primeiros americanos seriam descendentes de grupos humanos, de caçadores de grandes mamíferos. Os pesquisadores encontraram essas pontas de lança próximo a esqueletos de mamute e cavalos pré-históricos, animais hoje extintos. Nos anos 1950, quando o método de datação por carbono-14 foi desenvolvido, o mundo soube quão antiga era a ocupação humana do continente. Aqueles fósseis tinham 11.400 anos. De acordo com esses achados, o povoamento do continente teria acontecido após uma única leva migratória vinda da Ásia. Eles teriam vindo do Estreito de Bering, a região ali entre a Rússia e o Alasca. Eles teriam passado ali pelo Estreito de Bering e descido para as Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Isso teria ocorrido por volta de 13 mil anos atrás. Há 13 mil anos, o planeta estava no fim da última era glacial. O nível dos mares baixou e um corredor de terra emergiu entre o nordeste da Ásia e o noroeste da América. Os primeiros humanos vieram caminhando para o novo mundo. Seriam eles os ancestrais de todos os indígenas que ocuparam as Américas. O modelo Clóvis explica o que os conquistadores europeus já tinham notado. A semelhança dos índios americanos de norte a sul do continente com os povos do oriente, os mongoloides asiáticos. Parecia que se chegava a um consenso científico sobre a origem dos primeiros americanos. No entanto, o consenso foi abalado quando o cientista brasileiro Walter Neves começou a estudar um crânio humano encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, nos anos 1970. O fóssil, datado de 11.500 anos, portanto o mais antigo da América, foi encontrado por uma missão franco-brasileira de arqueólogos. Nos anos 1990, Walter Neves resgata o crânio que estava no Museu Nacional no Rio de Janeiro e começa a investigá-lo. Sabe-se que o fóssil pertencia a uma mulher, por isso ganha o nome de Luzia. As primeiras medições de Luzia lançam dúvidas sobre a origem do homem americano construída a partir das descobertas em Clóvis. Luzia não se parecia com os mongoloides asiáticos e sim com os aborígenes da Austrália, os australoides. Mas na arqueologia, as versões não mudam com facilidade. Levou anos para que a comunidade científica internacional considerasse o trabalho de Walter Neves. Eu acho que essa é uma das poucas histórias em que a mídia foi fundamental para uma descoberta científica. Não fosse o sucesso midiático que a Luzia teve. Provavelmente até hoje os meus papers seriam solenemente ignorados. O reconhecimento aconteceu quando Luzia ganhou uma face feita por especialistas ingleses a pedido da rede britânica de rádio e televisão BBC em 1999. Significa que grupos humanos bastante distintos, por exemplo, dos índios atuais que nós conhecemos, entraram no continente americano. Luzia reforçou estudos anteriores de Walter Neves, que já indicavam para um modelo de dois componentes biológicos, que prevê duas migrações distintas para o continente. Uma por volta de 14 mil anos atrás, quando os ancestrais de Luzia vieram, e a outra por volta dos 12 mil anos, aquela que deixou vestígios na cidade de Clóvis. As duas migrações se originaram na Ásia. Não é necessário, em absoluto, propor uma migração da Austrália para cá, para explicar essa morfologia, vamos dizer, australoide, que nós encontramos nas Américas. E se nós formos para a Ásia no final do Pleistoceno, ou seja, até por volta de 10 mil anos atrás, lá, esses povos com essa morfologia australóides, também estavam lá. Ambas as migrações podem ter vindo da Ásia. A primeira trazendo essa morfologia parecida com os aborígenes australianos, e a segunda trazendo essa morfologia tipicamente asiática que nós temos hoje. Atualmente, o professor Walter Neves guarda na reserva técnica do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, criado por ele na USP há nove anos, fósseis de 30 esqueletos exumados na Lapa do Santo, um grande sítio arqueológico cujas escavações fazem parte do projeto Origens, coordenado por ele durante uma década na região de Lagoa Santa, onde Luzia foi encontrada. Nós trabalhamos com escavações na Lagoa Santa de 2000 até 2009, e isso permitiu reunir um acervo único, que vai tomar aí pelo menos mais dez anos de trabalho. quadrazeme, aérea de sepultamentos, professor Walter. Dos 30 esqueletos, apenas oito têm crânios íntegros e conservados para o estudo da morfologia. Nós já medimos os crânios que nós escavamos na Lapa do Santo, e já demonstramos que eles são da mesma população do povo de Luzia. A única diferença é que o material que nós encontramos data aí entre sete mil e dez mil anos atrás, e a Luzia nós sabemos que está em níveis arqueológicos por volta de onze mil anos. Pela primeira vez, o professor Walter encontrou sepultamentos em Lagoa Santa que continham alguma forma de ritual. A gente encontrava os esqueletos, muitas vezes extremamente fragmentados, e duas categorias de sepultamentos, que nós chamamos de sepultamento primário, o indivíduo morre e é enterrado uma primeira vez, e o sepultamento secundário. Esse indivíduo que foi enterrado, ele é exumado, geralmente depois que já se perdeu toda a carne. Esses esqueletos que são exumados pelo grupo sofrem uma série de rituais e há um sepultamento secundário. Que tipo de crenças ou necessidades levaram os antigos moradores de Lagoa Santa a adotarem fundamentais práticas? Os cientistas ainda não sabem, mas outros costumes começam a ser desvendados, como a alimentação. Um grupo caçador-coletor, ou seja, um grupo que não pratica agricultura, eles têm índices de cario muito baixos. Varia aí de zero a três por cento dos dentes cariados. Em Lagoa Santa, nós encontramos, incluindo na Lapa do Santo, nós chegamos a um porcentual de dez por cento dos dentes cariados. Então, isso é um índice de cario muito alto para caçadores e coletores. Isso indica que, na verdade, eles consumiam muito mais carboidrato do que proteínas. Então, os recursos vegetais que eles encontravam no cerrado e nas florestas deviam ser, digamos assim, o grande sustento dessa população. Então, eles tinham um alto consumo de carboidrato vindo das plantas e um baixo consumo de proteína vindo da caça. Se você identifica o tipo de amido, que, por exemplo, presente aqui neste artefato, você pode identificar o tipo de planta correspondente a esse amido. Então, basado nisso, você pode dizer, por exemplo, este artefato foi utilizado para cortar uma batata, foi utilizado para cortar uma mandioca, foi utilizado para cortar, não sei, um diatobá. No laboratório de anatomia vegetal, o pesquisador retira os sedimentos com cuidado. Antes de procurar pelo amido, Rodrigo testa algumas amostras para ver se há sangue nelas. A presença do sangue indica se os instrumentos foram usados no preparo de carne. de tarefas. Do sítio, lá para o planeta Cuaraçu, a gente não sabe para que foram utilizados, se para cortar animais ou para cortar ou para manejar plantas. Se esses artefatos foram utilizados mais para plantas, nós ganharíamos um número muito grande de amidos. O mexicano que escolheu o Brasil para se especializar em arqueologia já tem resultados preliminares depois de um ano de trabalho. São fotos de diferentes grânulos de amido que ele fotografou com a ajuda do microscópio. Aqui está um amido. E segundo algumas pesquisas, estes amidos podem indicar algum tipo de modificação própria da cozinha. Por exemplo, uma batata que está na água fervendo. O que Rodrigo já sabe é que o povo de Luzia tinha uma alimentação bem diversa. Eu já distingui 56 tipos de amidos em somente duas peças que estou trabalhando. No próximo bloco, pesquisas indicam que o homem estava no Piauí há 60 mil anos.